Platina, cê tá bom Platinovski? Bom galera, começando aqui mais um vídeo de last, bem, vamos ali agora raidar uma base galera, que eu acho que é dos hackers, que tem, é, bom, tá todo mundo off né tropa, eu já fui lá, hackeei todo mundo, tá todo mundo off tropa, não sei se os hackers tomou ban, é, mas enfim galera, é a galera que tava todo mundo no servidor aí, no começo do servidor, falando que era pra reportar porque era hacker né tropa, então eu vim aqui na base, reportei todo mundo e tá todo mundo off bem, e já sabe né tropa, dormiu, a base sumiu bem, Platina, essa base é minha bem, aqui, já perdeu a base hoje Platinovski, o Alpha já tá aqui bem, bom, antes de descer do carro, vou dar uma conferida né tropa, aqui eu tô com as minhas bombas tudo travada, só que se eu morrer eu perco tudo né tropa, pelo menos, se eles não tivessem 4, se eu morrer vai cair o explosivo no chão né tropa, não vai cair a C4, então eles não vai ter como raidar de qualquer forma né, veja começar a raidar aqui ó, porta de ferro, a coisa mais fácil tem de raidar ó, 4 dinamites só, isso que eu não tenho talento upado né, então eu colocava 3 dinamites, e antes de ser me dando 10 ou 20 bomba óleo, ficava de qualquer forma ficar mais barato né, então 10 bomba óleo fica mais barato, bom enfim, não sei, Platina, só sei que foi assim, aí galera, esses caras aqui ó, que tá com o número ali tá vendo, esses é os caras que tava todo mundo no servidor falando pra reportar, porque era hack, bom, aqui eu tô meio que julgando galera, não coloquei fogueirinha, não faço ideia onde tá o gabinete, mas eu acredito galera, bom, o gabinete tá no fundo da base tá, eu sei, só que aqui galera, eu tenho que meio que julgar, porque a base tem saída pelos 4 cantos galera, então eu não faço ideia de onde é, ixi, porta encadeado? eu não faço ideia galera, de onde é a entrada da base tá, porque se eu saber onde é a entrada da base, eu sei que o gabinete tá no fundo da base, então eu hide pelo lado do fundo da base ali de frente, na traseira da entrada da base tá, no caso aqui eu tô julgando que seja aqui o fundo da base, porque eu não tenho entrada nos 4 cantos né, tropa, então eu não sei, não faço ideia de onde é a entrada da base tá bom? eu falo a entrada da base galera, a entrada principal tá, beleza, tá bom, vamos fabricar aqui rapidinho, eu quero ver galera, se eu consigo raidar as duas portas ao mesmo tempo, aqui as duas paredes ao mesmo tempo, opa, aqui deu, ó, tá, mano, beleza, explodiu, cadê? é, eu acho que não tá dando dano na parede de dentro não, hein, ou tá, bom, vamos ver galera, se quebrar agora aqui já dá pra ver, é galera, quebrou a parede de dentro, é, quebrou a parede de dentro, então deu dano na parede de dentro, quebrou a parede de dentro, e ao mesmo tempo já deu dano na parede de fora, por bem que a gente tá quebrando a parede de dentro, a outra né galera, não tá quebrando a que eu quero quebrar, vai, coloca o treco aí caramba, aí deu, beleza, mais uma já acho que já vai quebrar né, não, mas agora aqui eu coloco bomba óleo, tem bastante bomba óleo fabricado, nem sei quantos que eu coloquei, só sei que eu tinha um monte, não quebrou, ah, quebrou, cadê a de dentro, aqui ó, a de dentro que eu falei galera, tá vendo ó, ao mesmo tempo deu dano na parede de dentro também ó, eu achei que ela já tinha até quebrado, lá mano, beleza, explodiu, ó a parede de dentro que explodiu, ó lá ó, tá vendo, dá pra ver as forjas ali já ó, as forjas não, dá pra ver o roof lá de dentro né, então a parede de dentro quebrou também, só que não adiantou nada, que a parede de fora não quebrou né, eeeh platina, pô mas de qualquer forma, nossa senhora, se fosse bomba óleo já tinha morrido ali, ó, porque eu dei um soco na bomba, pra quem não sabe galera, a bomba óleo, se você dá um soco nela, você atirar nela, ela explode na hora tá, por isso que na hora que você estiver colocando bomba óleo, toma muito cuidado, pra você colocar toda a bomba óleo, e der um soquinho no final tá, porque senão você acaba morrendo, você não sabe nem como que você morreu daí, mas corta essa encadeada aqui, meu deus, é platina fazendo platinagem, e porta tudo de ferro galera, olha isso, tudo porta de ferro, opa aqui tá quebrando, vou colocar bomba óleo aqui também, beleza, a de dentro já quebrou, essa aqui quebrando já vai dar lá dentro, pra lá, explodiu, aqui ó, mais 4 C4, quer dizer, mais 4 dinamite, mais 8 na verdade né, duas portas duplas, beleza, ah mano, aqui explode pra cima, explodiu, beleza, ali ó, sabia bem, sabia, cadê o loot, aqui tem as forjas, bom, mas já sabemos que aqui tá o loot né galera, então já estamos, já estamos, feito já na base, ó lá, ó o gabriel tá lá galera, coisa de estilo ó, quebra essa porta aqui, que ao mesmo tempo quebra a parede também né, beleza, abrô, explodiu, aqui, será que o gabriel tá aqui? ó, o loot tá aqui troco, o loot tá aqui, se o gabriel estiver aqui, não está feito, vou colocar uma bomba óleo aqui, porque é 12 C4 e uma bomba óleo né, então já vou colocar logo a bomba óleo, ah mano, beleza, pronto, vou colocar 12 C4 agora, e era uma vez a base pra Tinovski, derrubou, eu podia colocar dentro a parede, 10, 10, 10 de parede de cima troco, ao mesmo tempo, quebrava as luzes, já pegava as fortes aqui também, se o gabriel não estiver aqui, o gabriel não tá aqui, pelo amor de Deus, ferrou troco, e agora aqui, será que tem mais loot? Ah, tem mais loot aqui ó, mas fica mais barato quebrar a parede, do que quebrar a porta né troco, aqui se eu colocar uma C4, já quebra né, uma C4 e uma bomba óleo, aqui dentro, luxo pelo jeito não tem, o luxo vai estar aqui mesmo, já coloquei a C4, falta só uma bomba óleo, ah mano, só me fala que o gabriel está aqui, pelo amor de Deus, não está aqui também, mas não é possível, ah, daí esse gabriel está grifado, deixa eu quebrar logo essas camas, ah, os patins dormindo, ah, as gazelas, olha, dorme neném, dorme, vai acordar na praia, isso, bom sono para vocês, viu, bom soninho, platinos, dorme bem, dorme, sonha com a praia, sonha, que você vai ver que quando você acordar é uma realidade, olha, as arminhas boas, 8x, até 8x tem no baú, não sei para que esse platino usa baú de arma, para guardar arma galera, você não consegue guardar quase nada, eu prefiro guardar, bom, isso vai de qualquer um na tropa, mas eu prefiro guardar, todas as coisas guardar no baú normal, porque esses baú de arma galera, tem coisa que é limitada, você não consegue colocar dentro do baú, olha um baú de pedra, baú de vento, opa, bomba, olha combustível, boa, só tem combustível, pelo amor de Deus, cadê o gabinélcio da base, opa, mais, é, é, corpo de carro, boa, chipzinha e corda né tropa, para fazer mais C4, tem mais 2k de explosivo lá na base já tropa, eu deixei a minha outra conta, eu estava farmando no automático, eu acabei morrendo aí na verdade de fome, eu perdi a mochila cheia galera, 44k de, de sufuro que tinha na mochila, e eu acabei morrendo de fome, e aí o jogo saiu e fechou, é, o jogo fechou sozinho tropa, e aí eu não consegui mais saber aonde estava o luxo tá, eu não consegui recuperar o luxo, eu tive que farmar tudo de novo, mas enfim, eu consegui farmar umas 4 bags galera, de, de sufuro, é, só no automático tá, é um machadinho treino né galera, rapidinho você farma, opa, alço o furo aqui bem, finalmente galera, chegamos no loot, beleza, só aqui já dá, quase para apagar o rádio já hein tropa, cadê o resto do loot, opa, 1.500 de, de titânio, opa, cartão roxo, nossa senhora, um baú de pólvora galera, meu Deus do céu, olha 12 dinamite, não vou colocar isso aqui no carro, vou voltar aqui tropa, meu Deus do céu, acelera bem, acelera, alfa, acelera, nossa, tomara que não apareça ninguém aqui, vamos rezar agora galera, reza, reza, reza para não aparecer ninguém, porque se aparecer alguém eles estão lascados, bom galera, já voltei lá na, na verdade fui lá na base levar, galera, coloquei uma cama ali fora rapidinho, e fui lá na base levar o loot, nem coloquei no carro, aí galera, mais um baú de pólvora, praticamente deu dois baú de pólvora né tropa, porque tem um, um baú de sufuro e um baú só de pólvora né, ó seringa também, encheu a mochila, encheu, meu Deus do céu, opa, capacete de, de, energia, muito bom na hora de trocar PVP, principalmente trocar PVP com o hack, aí o hack se lasca né galera, dá ativo só na cabeça, aí ele se lasca, você tá com capacidade de energia né, acelera, esse loot que eu acho que eu vou é doar para os caras galera, não vou nem ficar com esse loot não, vou ver se tem alguém no servidor aí que joga de boa, não tá sendo tóxico nem nada, eu vou doar esse loot aqui para eles, acelera, bom galera, acabei chamando o platinho de óculos aqui, vi que eles estavam jogando de boa no servidor, não tava sendo tóxico nem nada, então acabei doando o loot para eles aqui tá, na verdade avisei no servidor ali né tropa, aí eu vi que tava, eles foram os primeiros a responder, eu vou pegar o loot aqui na base para eles, é porque o, já vai dar, já ia dar final de semana né tropa, então não ia ficar no servidor tá, eu fiquei só com um pouco de loot aqui para dar mais uma base, aí eu já ia quitar o servidor também, de qualquer forma depois no final vou dar, vou doar a base para eles tá, vou parar de fabricar explosivos, que daí eu fico pelo menos com a, com o combustível né tropa, então galera, não tem porque eu ficar aqui com esse loot na base, porque eu, eu vou quitar o servidor né tropa, no caso esse vídeo aqui foi gravado na sexta-feira tá, então no caso no sábado e domingo o alfa não joga né bem, então eu vou doar esse loot para o platinose, que eu vou ficar só com, com 600 explosivos só, para eu poder raidar mais uma base, e aí eu já vou quitar o servidor, e o que sobrar de loot eu vou doar para eles também, ó tem os osso platina ali fora já também, que eu tinha avisado no servidor né tropa, que eu tava, que eu ia doar o loot, que eu ia sair do servidor, aí a encheu de gente aqui no, no repórter na base, só que daí esse daqui eu tinha doado a cama para ele né tropa, eu já, já tinha pegado o loot aí, não adiantou mais, aí eu vou levar os osso platina, os que estão ali fora, eu vou levar eles lá na base, para ele ver se eles vão raidar a base, pegar o resto do loot que tá lá, e depois eu volto lá só para raidar o gabinelso, o gabinelso, aí eu fiquei com quase 500 ainda de explosivo, tem mais o sulfúrio aqui também ó, então eu fiquei com 500 explosivos ainda, e o sulfúrio ó, para vocês verem deu mil e, se eu não me engano deu mil e 650 de explosivo né, aí eu dei quase, praticamente mil para eles ali, mais um pouco de pólvora, aí eu fiquei só com uns, é, 500 de, 450, 500 né, e galera eu acho que o gabinete tá lá ó, ele tá grifado lá no final lá tropa ó, é a única parede, eu já buguei mira lá, é a única parede, que tá de steel e aquela ali, atrás dela no caso né tropa, tem um roof de steel, então com certeza o gabinete tá ali, beleza, explodiu, gabinelso, boa, eu sabia que tava grifado ó, o Spratinho tem essas manias de fazer, isso mas não adianta, o Alpha sempre acha o gabinete, e morreu com a bosta, era uma vez a Brásio Spratinovski, só me fala que tem steel, pelo amor de Deus, opa, tem steel, nossa, combustível também ó, meu amigo, vou pegar as forjas agora aqui também né, cadê as forjas, opa, beleza, chegamos nas forjas, opa, mais quatro caras de sulfur, já quebra logo, mais seiscentos de sulfur, carvão, vou precisar fabricar carvão mais também né, beleza, nossa senhora, mais ferro, vou colocar isso aqui lá no, na ferro não vou nem pegar mais não tropa, tem muito ferro lá na base, nossa, já dois, mais oito caras de sulfur, meu amigo, deixa eu colocar isso aqui no baú, beleza, vou colocar só o carvão, aí o carvão se pegar, não dá nada né, só carvão mesmo, beleza, prontinho, é isso aí, vamos voltar a buscar o resto agora, nossa, mais ainda, meu Deus, que tanto de sulfur tropa, esses caras farmavam viu, meu Deus do céu, e dá-lhe farm velho, o que demora mais não é nem farmar sulfur, o que demora mais não é nem farmar sulfur, o que demora mais não é nem farmar sulfur, aí se você joga em clã, você faz uma base grande, galera, e enche de forja grande, aí você farma rapidinho, bom galera, então é isso aí, amanhã tem mais, tá bom, se inscreve no canal, valeu e fui, placa,